Paz seja conosco. Que bom poder cumprimentar você e mais um dia. Eu espero que as coisas estejam caminhando bem para você, para a sua família, que tudo esteja bem. Se não, lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo. E por falar em manhã bem cedo, que tal nós começarmos mais um dia? Refletindo num verso da Bíblia. Hoje, eu separei um verso especial para você. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, que diz assim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Uma simples leitura dos Evangelhos mostra que nós devemos nossa salvação inteiramente a Deus. Jesus não veio a esse mundo porque nós o convidamos, mas porque o Pai, por nos amar, o enviou. A iniciativa do Pai é confirmada pelo uso frequente que Cristo fez da expressão Aquele que me enviou e o Pai que me enviou. Apesar do fato de sermos ainda pecadores, quando nós não amávamos a Deus, Ele nos amou primeiro e proveu meio para que os nossos pecados pudessem ser perdoados mediante seu Filho Jesus Cristo. Esse maravilhoso amor é o que nos atrai a Ele. Não apenas o Pai está envolvido, mas o Filho também, e é muito ativo na nossa salvação. Ele veio ao mundo com uma missão bem definida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, como Lucas 19, 10 nos afirma. Sempre que contemplamos Cristo sendo levantado da terra, somos a Ele atraídos. E o amor dEle brota em nosso coração. Sobre esse amor, Jesus contou três parábolas em Lucas 15. Elas ilustram que Deus não está esperando passivamente que o busquemos, mas que procura ativamente seus filhos. Temos um Deus que busca. Não importa se estamos perdidos, longe, num lugar perigoso, ou mesmo perdidos dentro de casa. O Senhor vai sempre em busca até nos encontrar. Lucas 15 diz que logo que a ovelha se afasta, o pastor vai em busca da ovelha. Conta o rebanho e quando certifica-se que um está fora, que se perdeu, ele não dorme. Ele deixa as 99 lá no redil e vai em busca da desgarrada. E quanto mais escuro e tempestuosa é a noite, e quanto mais perigoso o caminho, tanto maior é a apreensão do pastor. E tanto mais diligentemente, a procura. Faz todos os esforços possíveis para encontrar a ovelha perdida. E com que alívio ele ouve a distância, o balido da ovelha fraca e em desespero. Seguindo o som, ele sobe às mais íngremes alturas e chega ao topo do perigo, com risco da própria vida. Desse modo, procura enquanto o balido fraco e fraco da ovelha fala do seu socorro e da sua miséria. Por fim, seu esforço é recompensado. Ele encontra a ovelha, coloca sobre os ombros e leva para o aprisco. Que nesse dia você se sinta como esta ovelha perdida. E saiba que o Pai vai alcançar você, vai curar as suas feridas e vai te dar salvação. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que sempre vem. É o Deus que busca. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor. Que a Tua graça inunde nosso coração e que levemos também a outros. Oramos em nome de Jesus. Amém.